Ele saiu de casa ao estilo Easy Rider Só que sem moto Levando no bolso apenas uma foto De alguém no coração Correu o mundo, fez muita loucura Correu o perigo, fez muitos amigos Uns no Arizona Outros na Polônia E sonhava tudo de bom E acreditava que o mundo Pudesse ser um dia novo Hoje executivo mais ou menos bem-sucedido Curte Ronald Reagan e sonha com a bolsa de valores Wall Street é novo a night E é em tudo mais que aumente o capital Dizem que finalmente Ficou maduro e é um rapaz de muito futuro Outros dizem que ficou louco Muito louco Viajar 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 Sonhava tudo de bom E acreditava que o mundo Pudesse ser um dia novo assim Hoje executivo mais ou menos bem-sucedido Curte Ronald Reagan e sonha com a bolsa de valores Wall Street é novo a night E é em tudo mais que aumente o capital Outros dizem que finalmente Ficou maduro e é um rapaz de muito futuro Outros dizem que ficou louco Muito louco Tudo bem-sucedido Viajar 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 Legenda Adriana Zanotto